A vazão é assim, fraquinha na pia do banheiro. Pelo mesmo motivo, foi preciso trocar a da cozinha. É que a água da chuva barrenta vive entupindo os canos. O poço foi limpo essa semana, a água tá limpa. Só que agora, é só chover, dois, três dias a água tá suja de novo. O poço, na verdade, é também uma cisterna e abastece toda a casa. No inverno, quando vai chover, aí enche o poço, aí no verão seca. Então tá sempre cuidando o nível da água. Sempre cuidando o nível da água. A água tratada chega de caminhão pipa uma vez por semana. O vai e vem diário é para beber e cozinhar, pois a caixa d'água não está ligada à casa. Pega esse recipiente, quando falta, vende duas, três vezes por dia. O cotidiano do seu Cláudio serve para a gente pensar como é não ter água potável, abundante e disponível o tempo todo. Os moradores de São Paulo, incluindo os da capital, estão convivendo com o racionamento. No ano passado, o sistema cantareira chegou aos mais baixos níveis da história. Os moradores ficaram sem abastecimento e tiveram que reservar água para as atividades básicas. Por lá, o alerta continua. E a pergunta é, o Rio Grande do Sul corre o mesmo risco de São Paulo? Quando o assunto é água, o nosso é um estado rico. Imagine o interior da Paraíba. Lá por ano, chove algo em torno de 30 centímetros de água. No caso do Rio Grande do Sul, é em torno de 1,20m, 1,40m. Tem pedaço que chega a quase 2 metros de água. Mas o gaúcho esbanja. O Rio Grande do Sul é o segundo estado brasileiro em demanda de água, considerando a vazão mínima dos rios em períodos de estiagem. Nós temos um quadro relativamente confortável para abastecimento urbano. Então, não seria o caso da população ficar sem água. Seriam os outros usos ficarem sem água. Eu posso ter falta de água para irrigação, eu posso ter falta de água para indústria. Nas principais bacias gaúchas, o alerta é amarelo ou até vermelho nos meses de verão. Para o professor do Departamento de Pesquisas Hidráulicas da URCS, a falta de investimentos é um tipo de seca. Isso significa cano, significa bomba, significa troca de cano velho, significa estação de tratamento de água. Até eu abrir a torneira da minha casa e sair. Infelizmente, todo ano, no período de verão, vários municípios gaúchos sofrem com a falta d'água. Então, é uma decisão orçamentária nacional do orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, dos orçamentos municipais. É nisso que eu me refiro, é uma seca administrativa. Está na Assembleia Legislativa o Plano Estadual de Recursos Hídricos, finalizado no ano passado, que mapeia a situação e os investimentos necessários. O plano visa eliminar ou minorar todos esses conflitos, tanto de qualidade quanto de quantidade de água. Existem desafios muito grandes, tratamento de esgoto, no nível que nós precisamos, na região metropolitana. É difícil? É difícil. No momento que nós temos um plano, todos os órgãos financiadores, todos os órgãos executores, nível de Brasil, nível América Latina, eles começam a enxergar uma capacidade de gestão do Estado melhor. Pois foi a economia que motivou a responsabilidade ambiental nesse condomínio em Porto Alegre. Primeiro porque o consumo é metido por apartamento, com medidor individual. Dizem que o brasileiro tem sensibilidade no bolso, porque quem paga a própria conta tende a economizar. Só que aqui não tem nada de poupar água para lavar de mangueira o estacionamento, para higienizar as áreas comuns e, principalmente, manter verdinhas a grama e as plantas do jardim. Como explicar que as contas não aumentam nem no verão? Simples. Um sistema pensado na construção do prédio, coleta e reserva toda a água da chuva. São três reservatórios. O maior deles, subterrâneo, tem capacidade para mais de 50 mil litros de água. Aqui, o problema é a sobra. Nós desejamos fazer outras coisas com essa água num futuro próximo. Porque limpa é água, água. Uma riqueza que nos pode desperdiçar desse planeta.